Ora meus amigos, então agora apresento-vos o Castanhas Barreiros! 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 Para a paz da vida airada Ouçou-me em proteção Por os teus de ver De dar as nossas mulheres Que querem atenção Estavam mais de mesmo Todo o nosso coração E sobre os peixes E elas dão tudo, tudo, tudo Qualquer a meditação E se elas querem um abraço ou um beijinho Nós pimpá, nós pimpá E se elas querem um amor de carinho Nós pimpá, nós pimpá E se elas querem um amor de lado na neiga Nós pimpá, nós pimpá E se elas querem um amor de carinho Ela pimpá, nós pimpá Fica pra viva A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por mais uma Fomos em que nós Fui um dia a sear E parei o carro Mesmo a lei que é o mar Fomos lá da praia O desejo dele à costa E eu fico em louco E ainda vivo em minha amostra Mas de repente Se o senhor guarda de cheiro E logo diz Que pouca verão é esta Eu me mantenho Então doente o traseiro Prevido-te tudo Para não destragar a festa Oh senhor vaga Não é normal O que está a ver Não é só o tal e tal Oh senhor vaga Veja lá bem Nós somos no território A minha tela tem Oh senhor vaga Não é normal Mas deste ano É ser o teu mercado Oh senhor vaga Veja lá bem Para descansar A minha tela tem O que está a ver 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 Me dá um dinheiro aí Você aí Me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Você não vai Não vai dar não Você vai ver A chameira de condição Eu vou rever Eu vou rever sempre aí Me dá um navidad Me dá um dinheiro aí Você aí Me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Você aí Me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Tá a chupeta Tá a chupeta Que a prova é pena chorar Amãe, eu quero E aí Amãe, eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe na chuveira Na chuveira que provém pelo churado Um dia um gato me falou Que a mulher que lhe dá meu amor Foi, 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 foi embora E ele era desculpada Ele dizia assim pra sua amada Com a canção Que vivia assim Todo mundo vê Você não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Não cagou, estou de mim Que vivia só, que vivia jo, que vivia jo Que vivia jo, que vivia jo Que vivia jo, oh, oh, oh E eu, que tipo, que tipo Que tipo, que tipo Que tipo, toda a mente Que me desce jucu Jucu, jucu, jucu Com o conflito de primeira Vem mais que uma pú, uma pú, uma pú Uma pú, uma pú Uma pú, uma pú Uma pú Uma pú Uma pú Uma pú Uau! Boa! Boa! Vá mais, pessoal!